Oi galera, hoje foi convidado para nós fazer uma reforma do serviço aqui, que é um serviço visual e tá bom. O problema mais sério isso aqui tá sendo as calhas, certo? Porque a calha, a saída dela tá nessa parte, tá aqui e ela tá depositando água lá no canto de lá, certo? Tem que jogar a inclinação dela pra saída. Aí tá vazando água, papai de barra da laje, mas como a selha já tá bem furada e já tá bem bagunçada, a gente vai trocar tudo também. Vai ter melhoramento das terças, que as terças aqui ficou muito aberta, que é os caibos onde apoia a selha, certo? A gente vai explicando pra vocês aí, vai acompanhar nós, certo? Que isso aqui é uma coisa que não tem pra fazer rápido, é uma coisa pra resolver o problema de água na calha, porque tava lá alta aqui, baixo lá, o que que eles tão fazendo? Eles cortaram o pé do suporte dela aqui, ó. Tá vendo? Ó, assim que ela baixou, ó. Tirou isso aqui, baixou ela, agora vamos fixar aqui na viga aqui na parede, ó. Entendeu? Ela vai ficar presa aqui, ó. Aí nós vamos levantar um pouco lá, sem envolver mais a estrutura do telhado. Certo? É a única coisa que nós vamos fazer, que agora é fazer dividir os vãos que ficou muito longo, 1,70m, enfim, funciona, certo? Aí nós vamos ter que cortar 1,10m, 1,15m, 1,12m, é a média que a gente usa pra colocar essas telhas assim, sem ser sanduíche, entendeu? Então agora é a continuidade de serviço, certo? Então a gente tá ajeitando uma coisa rápida, uma coisa com pouco gasto, uma coisa que não vai mudar muita coisa, nada, certo? Só pra solucionar o problema da calha. E como as telhas estavam muito ruins, nós vamos trocar elas e melhorar o enganamento, que ficou muito largo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri